Hoje, sábado dia 25 e domingo dia 26, está acontecendo aqui no Barracão da Igreja Matriz a tradicional pastelada em prol do Cernique. Vamos conversar aqui com a Rosângela dos Santos. Rosângela, como é que está sendo o evento? É aquilo que vocês esperavam? Como é que está funcionando? Então, graças a Deus, superou a nossa expectativa. Nós imaginávamos que a população de Cacoal estava com vontade e com saudade do nosso tradicional pastel e olha que coisa linda, a população abraçou a nossa causa e veio aproveitar o nosso pastel. Neste sábado o evento teve início em que horário e pretende se estender até que horas? Então, nós iniciamos os trabalhos mesmo de manhã, mas a fritura do pastel para a venda a partir das 14, a nossa intenção é ficar até as 22, mas se for necessário, vamos continuar. O pessoal realmente tem procurado e ajudado nessas causas do Cernique, né? Sim, tem. A população reconhece o trabalho do Cernique e essa é uma forma de agradecimento, né? De vir prestigiar o pastel. É importante ressaltar a toda a população que nos acompanha que toda a renda arrecadada aqui será disponibilizada ao Cernique. Exatamente. Todos esses ingredientes que nós utilizamos no pastel é doação da população. Eu posso dizer que 90% é doação e a renda, a venda é total para o Cernique. Total. A gente percebe aqui também que vocês estão utilizando todos os protocolos de segurança, distanciamento social, na entrada o pessoal já oferece o uso do álcool, tudo isso para evitar também a disseminação do Covid-19. Exatamente. Isso é muito importante para manter também a credibilidade do evento, né? Então nós estamos procurando fazer ao máximo o que a Vigilância Sanitária pede. Obrigado.